E aí, milionários, tudo bom? Estamos no hospital indo fazer o teste PCR para viajar amanhã para Nova York. Então, da última vez a gente também veio nesse hospital que é o Clemens e eles fazem um teste super rápido, custa 150 dirhams para fazer o teste, fica pronto de 12 a 24 horas. E agora a gente vai tomar um café da manhã aqui no Madô, que é um restaurante turco. Aqui tem baclavá, café da manhã. A gente já almoçou aqui, mas o café da manhã é melhor, tá? O Alinazic não era tão bom. E esse aqui é o famoso chá turco. E vocês sempre me perguntam, o Moniz, ele é rosa, ele é vermelho, que chá é esse? Nada mais é do que um chá preto bem forte. Obviamente, não é o mesmo chá preto que a gente encontra no Brasil, mas o primo dele é o chá preto. Ó, então isso aqui é boreque. Essa é a melhor parte, mel com essa manteiga de nata. Maravilhoso, menemem. Olha, vim nessa loja Lulemon, que vende roupa de academia, e as roupas têm a qualidade de academia, porém roupas casuais. Olha que top, gente. Tô aqui no lugar de experimentar roupa, tem esse lugar, ó. Que você põe o celular em cima e ele carrega. Tá vendo? Tá carregando o meu celular, ó. Ai, gente. Vamos trazer essa tecnologia pro Brasil? Achei chiquérrimo. Olha só o pãozinho que chegou aqui, nossa jantar de despedida. Ele é meio pretzel. Ai, é um pão egípcio. Ai, queimei meu dedo. Ele é meio pretzel, porque ele parece que tem uma canela, é docinho, parece um pretzel. E não reparem que eu tô acabada mesmo nesse vlog, gente. Eu não fiz meu cabelo hoje, não passei maquiagem, a gente só foi buscar o que... Não arrumou a mala. Não arrumei a mala, e logo, logo a gente tem que vazar. A gente vai sair bem de cedinho do hotel. Uhul, seis da manhã. Estamos prontas pra ir embora. Mais uma vez, ir embora do Sheraton, que fica aqui na Shakespeare, um hotel muito bom. Que eu indico pra vocês. As duas vezes que a gente ficou esse ano, a gente ficou nesse hotel. E nós tá como, gente? Toda descabelada, que não dormiu direito. Mas tamo indo pra Nova York, praticamente não dormiu nada e nem dormirás. A gente vai chegar lá, vai ser duas da tarde, aqui é cinco da manhã, 14 horas de voo. Por causa do fuso, a gente vai ganhar esse dia lá em Nova York. E é bora. Bom, gente. É um voo muito longo. Acho que foram mais de 14 horas. Falta cinco horas e meia pra chegar em Nova York. Mas eu, minha mãe e minha irmã, a gente se deu muito bem. Porque o voo tá vazio. Olha só. Eu tô dormindo em uma fileira de quatro lugares. E eu achei o serviço da Emirates muito bom. Olha só. Tem um controle touch. Tem muito filme. Tem muito documentário. Achei o documentário Free Britney. Aqui, ó. Free Britney. Esse aqui, Fake Famous, muito bom. E olha só. Pra você carregar celular, tem todos os aviões. E aqui também tem a tomada. Você consegue carregar computador, coisa que tem tomada. E lá na frente tem uma escada que vai pro business, né? Esse avião tem dois andares. Muito top. E agora eu vou dormir. Uhul. Nem tomei banho. Mas já tô aqui andando na Viola. O mesmo look de Dubai que eu acordei hoje. Estamos indo atrás da vacina, gente. Ai, que alegria. O dia de glória chegou. E eu nem falei pra vocês, mas o Ibrahim também veio. A gente se encontrou no aeroporto. Mas ele não vai tomar vacina aqui não. Então ele vai descansar no hotel. Mas tem o reencontro nesse vlog aqui também. Tem que ser vacinada. Ó, eu fui vacinada aqui. Ai, tem uma bola de sangue. Gente, tô muito feliz. Sério, eu... Assim, uma logística. Aqui só tem a gente. Depois de tomar a vacina, a gente tem que sentar e esperar por 15 minutos. A Johnson, ela é um pouco dolorida. Mas, assim, a minha felicidade... Eu não consigo nem descrever, sabe? É uma emoção muito grande. E pra não perder o costume, gente. Se você ainda não baixou o Quai, que é um aplicativo, uma rede social de graça. Não sei o que você tá perdendo. Porque você não precisa ser o influenciador digital pra ganhar dinheiro. Eu saco 500 reais todos os dias. E o meu saldo ainda é esse. E agora tem uma promoção que vai até dia 5. Que você tem a chance de compartilhar 42 mil reais colecionando figurinha. Então, tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo e colocar esse código aqui. Que com o meu código você já vai ganhar dinheiro. Eu vou deixar o link do aplicativo na caixa de descrição. Então, assim, dá uma pausa no vídeo. Clica na caixa embaixo desse vídeo que vai estar o link Quai e do TikTok. Os dois aplicativos dão dinheiro se você usar o meu link. Então, não perca essa chance. Porque é por tempo limitado, ó. Saindo pra night. Times Square, gente. Tá muito vazia. Tadinho do Ibra, ele ainda não dormiu, gente. Faz 36 horas que ele não dorme. Tá muito cansado. E aí, milionárias, tudo bom? Hoje, eu e o Ibra, a gente vai andar por Nova York. Eu já vim aqui algumas vezes, mas eu não sei de todos os lugares. Então, quando eu ando é uma novidade. A gente tá sem internet. Então, a gente tá indo na fé. Mas, tá muito gostoso. Aqui, gente, é verão, mas tá friozinho aqui fora. Aqui tem pouquíssimos casos daquilo que a gente tá vivendo agora. Aqui não tem nenhuma medida restritiva do momento que a gente tá vivendo agora. Então, vida normal por aqui. Olha isso. Vemos um lugar, tipo, um lugar de quilo que tem café da manhã, almoço, chama E-100. Eu enchi isso aqui da comida que eu quero. Que é, tipo, um poke, assim. Isso me custou 11... 18 dólares. Que é, tipo, 100 reais, tá? Isso aqui tá custando 100 reais, gente. É muito caro a comida aqui. E depois de tomar o café da manhã, fomos conhecer alguns pontos turísticos da cidade. E depois, a gente tava atrasado pra se encontrar com a minha amiga, Luma. Que mora em Nova York e é plena. Bom, agora encontrei minha bestie. Uma das minhas besties, a Luma. Aqui em Nova York. Ela mora aqui. E não sei se você tá familiarizada, mas ela é famosa. Eu, né? Ela é modelo, famosa e também tem seguidores no Tik Tok. Segue no Tik Tok, gente. Agora ela vai mostrar pra gente o Central Park. O que é isso? Do you recall, quando we were young, Running from all things at once, Without thinking twice? Wow. Olha, agora a gente vai na loja da Apple Essa loja da Apple fica aberta 24 horas por dia Sete dias por semana Olha como é a loja por dentro Olha só gente, tem o Mac rosa Eu nem queria, mas só porque é rosa eu quero Mas só falta o dinheiro A gente chegou no The Vessel Que é um prédio que você tem que pagar 10 dólares Pra subir e ficar andando nessas escadas Mas olha que lindo Volta A gente veio num restaurante chamado Little Spain Com Ibra Enquanto a minha mãe e a Stephanie foram comer salada Já vai fazer 48 horas que eu tomei a vacina E ontem eu fiquei extremamente exausta Por isso que eu não consegui gravar muito vlog Eu fiquei cansada Não sei se é porque eu andei muito, fuso horário Mas hoje não tem mais nenhum efeito Só ficou com um pouco de dor no corpo Mas muito mínimo E a gente tomou um Tilenol e passou Então Tô muito feliz que eu tô vacinada Eu nem acredito De verdade Era uma coisa que eu queria muito E a Janssen Janssen Não sei Essa vacina Que chama Janssen Tá chegando agora no Brasil E a melhor parte é que ela é uma dose única Então você só precisa tomar uma vacina Pra ficar imunizado Bom Agora a gente vai pro Dumball Que é um lugar de tirar foto Na verdade a gente vai só pra tirar foto mesmo Que ele fica perto do Brooklyn E É A gente tá seguindo as dicas dos amigos do Iberen Que vieram pra cá Fonte Chegamos aqui na estação York No Brooklyn E eu peguei um Uma água com sabor Pra ficar mais jovem E o Ibera pediu um smoothie Muito gostoso de banana E gente Aqui as coisas são muito caras Ah Chegamos Aqui as coisas são muito caras Muito caras Eu pedi Essa água E o smoothie Deu 9 dólares Por isso que é tipo 50 reais Não dá né velho Olha Esse é o lugar Que a gente queria chegar Esse ponto turístico aqui É o Dumball Olha só que lindo Tem essas casas Em volta Essa ponte Vale a pena vir aqui É muito lindo E tem muitas lojinhas Aqui perto Que dá pra caminhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí